Olá pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês a minha rosa telho, eu pintei ela de uma outra maneira, olha que rosa linda que fica, uma rosa bem grande né, o tamanho dela, coisa linda. No meu canal eu já tenho o passo a passo dessa rosa telho, aí eu resolvi refazer ele de novo pintando dessa forma, que linda que ficou né, olha essa, uma rosa bem grande, o frisador que eu usei, esse aqui ó, olha só o tamanho desse frisador, rosa telho, linda né, vou estar usando também a Sepala Universal M, vou estar usando a Folha Realista, só com essa parte aqui de baixo. No meu catálogo você vai encontrar esse frisador com essa parte de baixo e você também vai encontrar com um molde de silicone por baixo, é, tem gente que prefere usar as duas partes né, tanto a parte de baixo como a tampa. Então eu dei essa opção de você tá podendo comprar colocar esse frisador com essas duas partes. Eu vou esquentar aqui o EVA, eu recortei aqui o EVA um pouco maior que o frisador, esse EVA aqui é de um milímetro e meio, vou estar aquecendo no grill, o mesmo eu fiz com a Sepala, a Sepala, esse EVA aqui também tem um milímetro e meio, vou estar aquecendo aqui no grill, pessoal peço desculpa aí pelo barulho do fundo, o meu vizinho tá em obra, então eu peço desculpa aí pelo barulho aí, tô aquecendo aqui o EVA, esse frisador dessa folha eu vou usar um pedaço de espuma para poder estar frisando essa folha, mas você pode também estar usando um pedaço de pano, é bem simples, bem fácil de frisar dessa maneira também, aqueci bem o EVA, coloco o EVA quente em cima do frisador, venho com uma espuma em cima e pressiono, aguardando o EVA esfriar, e olha só o friso como que fica lindo, fica bem natural, essa folha aqui é bem realista, folha da rosa realista, a Sepala é a mesma coisa, aqueci bem o EVA, coloco o peso do meu corpo em cima do frisador, aguardando o EVA esfriar, olha que espetáculo de Sepala, coisa mais linda essa Sepala, agora eu vou frisar a rosa telha, eu recortei aqui o EVA um pouco maior que o frisador, é sempre bom você, para você que está começando agora a fazer flor de EVA, é sempre bom você cortar o seu EVA um pouco maior que o frisador, porque o EVA quando esquenta ele encolhe um pouco, aquecendo aqui o EVA, é importante você estar aquecendo bem o seu EVA, você coloca o peso do seu corpo em cima do frisador, aguardando o EVA esfriar, olha que lindo que fica esse frisador, fica muito natural, é uma rosa muito linda, muito linda mesmo, a minha eu pintei com a tinta de tecido, no caso eu usei, amarelo ouro 505, na parte de baixo, e esse rosa aqui, tinta de tecido, é magenta no caso, 549, se você for usar a tinta de tecido, eu indico a você a frisar primeiro, para depois pintar, você nunca usa tinta de tecido, você nunca pinta para depois frisar, porque senão, na hora que você aquecer o seu EVA, a tinta vai sair todinha no frisador, para recortar é bem fácil, olha, você vem aqui na marcação que o frisador deixou, acompanhando aqui toda a marcação, seguindo aqui, olha só, que maravilha de rosa que é essa, para quem gosta de fazer rosa grande, essa daqui está no tamanho ótimo, olha que linda que ficou, para montar uma rosa desse tamanho aqui, eu vou usar 4 moldes, desse aqui, vou mostrar para vocês aqui, um complemento de arranjo que eu vou fazer, para botar nesse arranjo, eu vou fazer a palmeira leque, olha só, que linda que é essa palmeira leque, eu vou fazer como complemento de arranjo, o frisador que eu vou usar é esse aqui, lindo né, vou dar uma dica para vocês, se vocês gostou e quer fazer, você pode estar fazendo ela em vários tamanhos, olha só, que legal que fica, pequenininho, é só você estar recortando aqui, um pedaço de EVA, no caso o tamanho que você vai querer a sua folha da palmeira leque, eu vou aquecer aqui no grill, primeiro, esse EVA que eu vou estar usando também é de um milímetro e meio, você aquece bem seu EVA, eu vou colocar aqui no início com o frisador, pressiona, pressiona, no caso se você for fazer folha pequena da palmeira leque, vai ficar assim, para recortar, você vai dobrar aqui o EVA no meio, seguindo aquela dobrinha que tem no meio da folha, desse jeito, aí você vai recortar, olha, aí você vai fazer o tamanho da folha que você vai querer, então com esse frisador você consegue fazer aí vários tamanhos de folha de palmeira leque, que linda que ficou, bem bacana né, foi linda, aí você pinta da cor que você quiser né, tom de verde, fica muito lindo esse frisador, para recortar a folha também é bem simples, você vem aqui olha, sempre seguindo aqui a marcação que o frisador deixou, essa folha ela é muito linda, folha da rosa realista, olha só que linda que fica, depois que eu pintei, colei aqui o arame atrás, linda né, a sépala também você vem aqui olha, e recorta, aí eu gosto de tá recortando tudo de um lado, e depois eu venho recortando do outro, eu acho que fica bem legal, bem fácil de tá recortando assim, claro que cada um vai recortar do seu jeito, olha que linda que ficou, essa sépala aqui é um espetáculo, que linda, bom, como eu disse, para montar essa rosa, eu vou tá montando ela com quatro moldes, sendo que, um desses moldes, eu vou pegar a pranchinha de cabelo, eu vou tá aquecendo aqui a pontinha da minha pétala, espetáculo e vou tá apertando com o dedo, eu vou tá deixando essa parte aqui de cima, na espessura de um papel, isso eu vou fazer nas cinco pétalas, nas três pétalas, nos três moldes, eu vou tá aquecendo bem na pontinha aqui, da minha pétala, e vou tá fazendo esse movimento aqui ó, pra poder tá virando a pétala, deixando no formato de pétala de rosa, esse frisador, se você preferir, você pode montar a rosa desse jeito aqui, você, é, frisa, recorta e monta a rosa dessa maneira, as pétalas vão ficar assim, no meu outro passo a passo da rosa Taylor, eu mostro dos dois jeitos, de como que ela fica dos dois jeitos, mas eu, particularmente, eu gosto de tá virando as pétalas assim, deixando nesse formato de pétala de rosa mesmo, mas ela fica muito linda de qualquer jeito, vou também tá usando esse peão aqui ó, que é o peão, é a pinha de natal, pra esse tamanho de rosa, essa pinha fica muito bom, aí eu tenho um molde de silicone, caso você tenha interesse, o telefone do representante vai tá passando aí embaixo do vídeo, esse daqui é a pinha de natal, olha que legal, vou montar a rosa, aquele molde, que eu só, afinei aqui as pontas, da pétala, eu vou montar a minha rosa, vou passar cola aqui no início, no início não, perdão, esse molde eu vou passar cola no meio, das minhas pétalas, passei cola no meio, e agora eu vou tampar esse peão aqui, colo de um lado, colo do outro, vou tampar aqui o peão, uma pétala de frente pra outra, na mesma altura, eu já vou colar, desse jeito, a lateral agora, e vou montando a rosa, aí você, sempre coloca as pétalas na mesma altura, é muito fácil de montar essa rosa, se eu fosse fazer um botão fechado, eu já vinha com a minha cépala, e já faço um botão bem fechadinho aqui, mas como eu quero uma rosa bem aberta, agora eu vou passar cola aqui embaixo, na parte das pétalas, no início das pétalas, eu vou passar cola, lembrando que esse molde aqui, eu passei cola no meio das pétalas, esse daqui, agora eu já vou começar a passar cola no início da pétala, e vou sempre intercalar uma pétala com a outra, eu gosto de estar intercalando desse jeito, colo uma pétala, pulo uma e venho na outra, essa rosa ela fica uma coisa mais linda, um espetáculo de rosa, olha que coisa mais linda que já está ficando, é muito fácil, muito fácil de montar essa rosa, e você claro que vai vir dando o seu jeitinho, colando aqui, olha que linda, maravilhosa, esses dois moldes, eu vou passar cola aqui no início, e vou intercalar um molde com o outro, dessa maneira, olha só, e também é bom você fazer, bombom, porta bombom, para casamento, agora você coloca um bombom aqui dentro, fica lindo, vou passar cola aqui no início das minhas pétalas, olha que coisa mais linda gente, que ficou esse botão meio aberto aqui, coisa linda que ficou, agora para você fazer a rosa bem aberta, olha só, só isso, sua rosa já está pronta, espetáculo, espetáculo, rosa telho, linda né, venho aqui agora com a cepa, e dou o acabamento aqui, olha, coisa linda, eu vou estar aumentando aqui a haste desse arame, eu quero essa rosa aqui, mais alta, vou estar amarrando aqui esse arame aqui, com a linha mesmo de costura. amarra bem né, para ficar bem preso, vou dar aqui o acabamento, com esse espaguete aqui, essa mangueirinha você encontra, em casa de material de construção, ou até mesmo pela internet, chama espaguete, esse verde aqui, eu gostei desse tom de verde, então não vou nem pintar, não vou passar nem fita floral, eu vou deixar nesse tom mesmo, quando eu comprei essa mangueira, ela já veio nesse tom de verde, olha, eu gostei desse tom, eu vou deixar nessa cor mesmo, mas vai de gosto, você vai fazer do seu jeito, essa pontinha de arame que sobra aqui, você vira aqui, olha, para poder prender, segurando essa mangueira, para ela não sair, olha só que bacana que ficou, para colocar o galinho de folha, de rosa, eu coloquei aqui, três folhinhas, fiz esse galho assim, olha, folha de rosa, só você vir colocar três folhinhas, a do meio, você sempre coloca maior, do que essas duas aqui de baixo, você consegue, está fazendo aí um galinho de rosa, de folha de rosa, olha só que bacana que ficou, essa folha é muito bonita né, folha da rosa realista, agora, como eu gostei desse tom aqui, desse verde aqui, não vou pintar, não vou passar fita floral, nem nada, eu vou dar uma viradinha aqui, e vou dar um cortezinho, bem pequenininho, coisa bem mínima mesmo, eu vou estar colocando, eu vou estar colocando essa folha aqui ó, o galinho da folha, aqui ó, olha só que bacana que fica, fica um acabamento muito bonito, você fazendo desse jeito, fica bem bacana, aí você escolhe do outro lado, onde você vai querer colocar mais uma folha, e você coloca aqui, o galinho de folha de rosa, olha como que já vai ficando bonito, colocando a folha da rosa, só você vir dar um cortezinho aqui, bem pequenininho, na mangueira, e você coloca assim ó, fica bem legal, fica bem seguro, não vai cair, está pronto aqui o galho da rosa, coisa linda que ficou né, vou montar aqui o arranjo, e já mostro para vocês, eu vou montar nesse vaso aqui ó, eu tenho o molde de silicone desse vaso, caso você tenha interesse, só você está pedindo aí, o representante do catálogo, e com certeza, eles vão estar atendendo vocês, com maior carinho, no caso é esse molde aqui ó, ele vem em três peças, esse kit desse molde desse vaso aqui, ele vai com três moldes, esse aqui é o vaso, olha que coisa linda, isso aqui é a parte de baixo, para fazer o pezinho do vaso, e esse aqui é o cone, que vai no meio, você coloca o gesso aqui, um pouco, uns dois, um dedo, vamos botar um dedo abaixo aqui, da borda do seu vaso, e você vem com esse peão aqui, e você coloca centralizado aqui, no meio, aí ele vai sair com essa cavidade aqui ó, esse vaso aqui, é bem conhecido aí, nas lojas de festa, de prástico, eu comprei o molde, e fiz esse vaso, para poder estar fazendo de gesso, vou montar aqui o arranjo, e já mostro para vocês, como que vai ficar, pronto pessoal, finalizei aqui o arranjo, e olha como que ficou linda essa rosa, eu coloquei esses matinhos aqui, esses pendão de mato, isso aqui é capim, encontra aí fácil, na beira da rua né, fica muito legal também, a gente botar no arranjo, como complemento, olha a folha da palmeira leque, que linda que ficou, que detalhe que deu no arranjo né, olha só a pequenininha, você pode estar fazendo aí, de outros tamanhos, fica linda essa rosa, essa daqui eu pintei, com tinta de tecido, e eu gostei do resultado, ficou muito bacana, é isso pessoal, espero que vocês também tenham gostado, forte abraço, até um próximo passo a passo, e aí o o o o o Amém.